E aí Anderson Sábio, fala pra elas cachorro, que nós é o cupido da ilusão Sou rapsido teu desejo, molejo no teu swing Pode gritar príncipe do gueto, e pai é clichê me chamar de patife Ela se joga e manda um beijo, e nesse contexto te levei pro pé Deixa de lado o pretexto, com esse conceito eu entro na tua mente Independente de opinião, da sua matemática eu sou a fração Pode chamar mestre da ilusão, que eu te mostro meu poder de persuasão Mero contador de história, e nessa lorota tu se perdeu fácil Sonho ou ilusão de ótica, se tu é coringa eu sou zap, nem se teu horário Desbarate na tua mente, não se prende a emoção Influenciar teu subconsciente, ficarizar a paixão O pai é meio indiferente, te fazer chorar ou não Mestre pensante e consequente, cupido da ilusão Desbarate na tua mente, não se prende a emoção Influenciar teu subconsciente, ficarizar a paixão O pai é meio indiferente, te fazer chorar ou não Mestre pensante e consequente, cupido da ilusão Cupido da ilusão, cupido da ilusão Tô rapido do teu desejo, molejo no teu swing Pode gritar príncipe do gueto, que pai é clichê me chamar de patilha Ela se joga e manda um beijo, e nesse contexto te leve pro pé Deixa de lado o pretexto, com esse conceito eu entro na tua mente Independente de opinião, da sua matemática eu sou a fração Pode chamar mestre da ilusão, que eu te mostro meu poder de persuasão Mero contado de história, e nessa lorota tu se perdeu fácil Sonho ou ilusão de ótica, se tu é coringa eu sou zap, nem se teu horário Desbarate na tua mente, não se prende a emoção Influenciar teu subconsciente, ficarizar a paixão O pai é meio indiferente, te fazer chorar ou não Mestre pensante e consequente, cupido da ilusão Desbarate na tua mente, não se prende a emoção Influenciar teu subconsciente, ficarizar a paixão Se o pai é meio indiferente, te fazer chorar ou não Mestre pensante e consequente, cupido da ilusão Cupido da ilusão Cupido da ilusão